Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E vamos continuar esse capítulo, que eu tenho tido o retorno de vocês e agradeço muito sobre Educação e Papel dos Médiuns, de Leão Deni. E o retorno tem sido bom por quê? Porque a gente médium precisa se alimentar. Então, conversando sobre a mediunidade, estamos falando sobre a nossa vida. A nossa vida de médiuns espíritas, a nossa vida de médiuns cristãos. E Leão Deni, nesse capítulo quinto dessa obra, No Invisível, ele fala da educação e papel dos médiuns. E é muito interessante, porque para a gente não cair na rotina e na desistência, é necessário ressignificar o que fazemos. Porque senão a coisa vai ficando, vai se deteriorando, vai ficando sem graça. E aí eu falo assim, há 50 anos que eu trabalho na mediunidade, tá. Mas assim, eu percebi que cada dia foi diferente, cada momento foi diferente. Eu valorizei isso para entesourar em minha experiência. Este, meus amigos, é o grande segredo. E aí, Leão Deni, eu gosto muito disso, né. Ele foi assim, um menino, ele foi autodidata. Então, ele leu muito, né. Ele gostava de ler, ele gostava de frequentar a biblioteca. E sempre que possível, ele ia lendo, aprendendo. E ele sempre nos traz, assim, grandes conhecimentos nessa questão da evolução da humanidade. Então, ele começa assim. Na antiguidade, os sujeitos e se jovens, isso é o nome até que Richer chama para médium, né. Que é o moderno espiritualismo e a metapsíquica chama de médium, né. Revelando, quer dizer, os médiums, os jovens, revelando aptidões especiais, eram retirados do mundo. Colocados fora de qualquer influência degradante. Nos lugares consagrados ao culto. Cercados de tudo que podia elevar seu pensamento e seu coração. Nele desenvolver o sentido do belo. Assim eram as virgens festais, as druidizas, as sibilas, etc. Era aquele grupo que saía, né, e eram chamados iniciados. Eram os iniciados que iam para o trabalho da iniciação e, para isso, se afastavam totalmente do mundo. E aí, a gente fica pensando. Nós, médiums espíritas. E, muitas vezes, até chamamos a atenção de outros procedimentos. Por quê? O médium espírita tem a sua vida normal, comum. A gente trabalha, né. A gente tem as atividades domésticas, tem as atividades sociais, né. Tudo. E aí, alguns companheiros ficam observando. Eu lembro que, certa feita, nós tivemos dois médiums, o Bill e a Bárbara. Dois médiums ingleses, que foram ao Leão Deni para observar. Eram médiums mesmo. E trabalhavam com a questão da cura, do tratamento espiritual. E eles ficavam impressionados. Como é que, assim, se chegava. A gente chegava do trabalho. Naquele momento, para a reunião da noite. E aí, era uma rápida higiene. Às vezes, um lanche rapidíssimo e bem frugal para começar o trabalho. E eles falavam assim. Ah, a gente lá na Inglaterra, para fazer esse trabalho. A gente fica o dia todo. Dorme cedo, o dia todo. No repouso, na meditação. Estão escutando música suave naquele ambiente para atender. E eles ficavam bobos, né? Para atender a dois, três pacientes. E vocês aqui atendem essa quantidade. Então, a gente vê que é uma metodologia diferenciada, não é, meus amigos? E aí, a gente até entendeu por que que eles cobram, não é? Porque, na verdade, eles ficam ao dispor do paciente naquele momento. E se não for conseguido o resultado, o dinheiro é devolvido. É uma questão cultural até, não é? E a gente aqui, não. E vamos falar para nós, médios, espíritas e brasileiros, não é? E a gente não tem esse isolamento que eles têm e que os antigos tinham. E, nesse momento, Leandrini fala, aconteceria o mesmo? Ele vem falando com as escolas de profetas e videntes da Judéia. Então, o judaísmo também, que era colocada longe do ruído das cidades. No silêncio do deserto, na paz dos simos, os iniciados sabiam atrair para si as influências superiores e interrogar o invisível. Graças a essa educação, chegava-se a resultados que nos surpreendem. Tais procedimentos, diz-nos Leandrini, são inaplicáveis hoje. As exigências sociais não permitem sempre ao médium consagrar-se como conferia a cultura de suas facultades. Sua concentração é desviada por mil necessidades da vida em família, suas aspirações entravadas pelo contato de uma sociedade mais ou menos frívola e corrompida. O que é isso? Temos a vida familiar, temos a vida social e até o trabalho. Por mais que eu queira ir só focado no que eu tenho que fazer, mas a gente tem o contato. E o contato é diferenciado, é diversificado. Em função desse contato, a gente tem na sociedade uma visão frívola e corrompida. E temos mesmo, meus amigos. Vamos observar, até no nosso momento, o que a gente tem, assim como grande diversão. Para a maioria, para a grande faixa da nossa população, é através da televisão. E aí, por exemplo, a novela, ela traz do quê? Ela traz do drama, ela traz do crime, ela traz a sensualidade desvirtuada, ela traz uma série de questões que não elevam o pensamento. Eu não vou ver aquilo elevando, colocando o meu pensamento no alto, não. Na verdade, eu até muitas vezes entro, penetro em faixas desfavoráveis dentro da minha existência, dentro da minha reencarnação. E aí, é essa questão. Pior quando eu sou muito a vez influenciado e quero imitar aquele comportamento. Quero imitar aquele modo de viver, de pensar e de falar. Porque, na verdade, tudo isso vai gerando os costumes, os hábitos. É a questão do nosso mundo atual, do nosso momento reencarnatório. E ele continua. Frequentemente, ele, o médium, é chamado a exercer suas aptidões nos meios impregnados de fluidos impuros, de vibrações inarmônicas, que reagem sobre o seu organismo tão impressionado, que nele causam perturbação e a desordem. Vamos falar aqui, meus amigos, que esse livro, ele foi escrito, ele foi escrito em 1911. E nesse momento, somente na França, ainda estava, nós tínhamos o Centro Espírita de Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos Psíquicos, fundado por Kardec, mas haviam muitos grupinhos particulares. E nem sempre é no grupo particular aquela seriedade, aquela unção, não é? Muitas vezes se mistura com a atividade mediúnica, uma série de outras atividades que não têm muito a ver com a mediunidade, com a elevação, com o propósito dos bons espíritos. E aí gera o quê, né? O médium sente a perturbação, a desordem, o mal-estar. E continua Denis falando. É preciso, pelo menos, que o médium, penetrado da utilidade e da grandeza do seu papel, se aplique em aumentar seus conhecimentos e procure espiritualizar-se no sentido mais amplo. Então, gente, nesse momento, é o médium que vai saber, é individual. Eu que tenho que me aplicar, aumentar meus conhecimentos e me espiritualizar. Não porque a instituição está mandando, porque tem que dizer, se a instituição manda, e por que quase sempre a instituição aconselha, recomenda? Porque muitas vezes, por mim mesma, eu não estou nem preocupada com isso. Eu estou preocupada com o fenômeno, eu estou preocupada em me ver livre daquele desconforto, eu não estou preocupada na produção do melhor, em termos de mediúnico. Eu não estou em elevação. Eu acho até que eu não preciso estudar, porque eu sou um médium de berço. E se a gente olhar nas classificações dos médiums, não existe essa classificação ali no capítulo 14 de Kardec, não, do livro dos médiums, não. Mas eu começo a falar, não preciso, não, olha, qualquer coisa dos espíritos me falam, e aí eu não sei nem a natureza dos espíritos que falam comigo. São orientadores para o bem ou são obsessores que procuram me desorientar? Ou são até pseudo-orientadores, desorientados? Eu tenho que pensar. Então, essa questão de aumentar conhecimento, espiritualizar-se, é proposta para médium, para todos nós. E aí, olha o que ele continua a dizer para a gente. Que crie para si horas de recolhimento e que tente, então, pela visão interior, chegar até as coisas divinas, até a beleza eterna e perfeita. São essas horas de recolhimento, esse tempo de recolhimento, que nós poderemos nos oferecer. Ah, mas eu sou obrigada a fazer meditação? Ninguém falou isso, não sou obrigada a nada. Mas eu tenho que começar a me observar e ver que aquele momento que eu parei para uma leitura, aquele momento que eu parei para um estudo, aquele momento que eu parei para uma prece, aquele momento que eu me aquietei para me ouvir, ele trouxe grandes ganhos, foi de grande valia para o meu progresso, para o entendimento da vida. E eu tenho que analisar. Ninguém vai poder analisar isso por mim, porque quem sente sou eu. Eu tenho que começar a perceber isso. Então, quando eu começo a criar para mim esses momentos, eu vou chegar até as coisas divinas, até a beleza eterna e perfeita, pela visão interior. Quanto maior a inteligência, o saber, a moralidade, desenvolvidos nele, mais ele se tornará apto a servir de intermediário para as grandes almas do espaço. Então, é assim. O que eu quero ser? Eu quero ser um médium que apresente espetáculo, o fenômeno, ou eu quero ser um médium com utilidade? E aí eu posso até analisar, gente. Esses médiums úteis que nos ajudam, embora muita gente jogue pedra, tudo bem, né? Joga pedra. Mas assim, quanto a fatos, quanto a consolação, quanto a boa obra, o incentivo ao bem, isso ninguém poderá negar. Isso ninguém poderá negar. Como é que eles viveram? Todos eles estudaram. Todos eles tinham momentos de prece, de recolhimento. Todos eles exerceram isso. Então, é essa a colocação, né? E eram médiums que não falavam só pelos espíritos. Eles falavam da doutrina e falam da doutrina pelo que eles estudam. procuram ter uma vida, uma vida moral íntegra, limpa, né? Exercer na mediunidade com desinteresse, com bondade. É isso, gente. Então, bons espíritos, instrutores espirituais podem vir através desse médium. Por quê? Porque encontram o campo adequado. E aí continua Leandrinho. Olha que coisa bonita. Uma organização prática do espiritismo, comportará no futuro a criação de asilos especiais, onde os médiums estarão reunidos com os meios materiais de existência, as satisfações do espírito e do coração, as inspirações da arte e da natureza, tudo que pode imprimir as suas faculdades, um caráter de pureza, de elevação, fazendo reinar em torno deles uma atmosfera de paz e confiança. Eu lembro desse momento com muita emoção. Essa aula sendo dada pelo nosso altivo Panfiro, lá do Centro Espírita Leandrinho, e ele falando assim, olha Leandrinho falando do Centro Espírita, no futuro. É isso. Na tradução da federação tem até assim, né? A criação de apartamentos especiais. Havia isso. E por que que ele fala? Porque naquele momento não existia o Centro Espírita, tal qual nós entendemos. Mas, hoje, né, a gente já tem isso. Então, são locais, e por isso, assim, a reunião mediúnica, privativa, ela ocorre nas casas, em dias especiais, em horários especiais, né? Com o silêncio necessário, a elevação, no caráter de pureza, né? O trabalho no caráter de elevação, um ambiente elevado, saneado espiritualmente. E o médium, que entra para o exercício mediúnico, nessas casas espíritas, ele tem uma atmosfera de paz e de confiança, porque está alicerçado no estudo, no trabalho, no amor a Deus, não é? No amor ao próximo, na orientação doutrinária, tão rica, que a codificação nos oferece. E ele continua a dizer, nesses meios, os estudos experimentais poderiam dar resultados bem melhores do que aqueles que obtivemos frequentemente até aqui, em condições defeituosas. A infiltração dos espíritos levianos, as tendências à fraude, os pensamentos egoístas e os sentimentos malévolos se atenuariam pouco a pouco e terminariam por cessar. A mediunidade se tornaria mais regular, mais precisa nas suas aplicações. Porque é isso, né? É o espaço para a disciplina, é o espaço para a organização que os nossos lares, as nossas casas de família, elas não têm, até porque o objetivo é outro, é abrigar aquela família. Então, está marcada a reunião mediúnica na casa do médium A. Mas aí, naquele dia, é um aniversário, naquele dia vem um parente de fora, naquele dia tem uma visita, naquele dia tem isso, aquilo, aquilo, outro, e vamos ter que adiar a reunião. Pode ser um pouquinho mais cedo, pode começar um pouquinho mais tarde, pode fazer num outro dia. Percebemos, gente, não tem a regularidade de um espaço especialmente reservado para essa tarefa. E aí, é por isso que ele fala, a mediunidade, se essa infiltração dos espíritos levianos, tendência à fraude, tudo isso, iriam se atenuar pouco a pouco, até porque a atmosfera fluídica vai ficar impregnado das intenções nobres e superiores e não se veria mais produzir tão frequentemente as sensações de mal-estar experimentadas pelo médium, esses períodos de suspensões das faculdades psíquicas e até seu desaparecimento completo em consequência do mau uso. E aí, meus amigos, a gente pode começar a perceber o centro espírita, a grande proteção que a casa espírita bem orientada oferece para o médium, para todos nós médiums. E aí, Leandrini vai dizendo, os espiritualistas de Aleimar imaginam criar em vários grandes centros americanos casas ou edifícios contendo um certo número de sábios. E Leandrini nos ajuda, né, a pensar nessa questão da casa espírita. Vamos pensar o que era o movimento espírita em 1911, europeu, sabe, gente? Era aquela coisa bem particularizada. Ele tem a visão mega que a espiritualidade nos traz da casa espírita. Então, ele colocava assim, ó, cada sala impregnando-se pelo uso do magnetismo particular que convém a essas experiências seria feita a uma ordem especial de fenômenos, materializações, incorporações, escrita, tipologia, etc. E aí, a gente está vendo o cuidado, né, que algumas casas têm e que, às vezes, é mal entendido. É olhado como se fosse ritual. Há essa linha do passe, essa linha disso, e a gente vê que, na nossa casa, muito de Leandrini, o altivo, ele evitava, ele não gostava mesmo, falava mesmo quanto a fazer almoço, fazer outras atividades nessas salas. A gente até usava o colégio que era emprestado, né, para fazer atividade, para poupar, porque ele fala aqui, ó, impregnando-se pelo uso do magnetismo particular que convém a essas experiências. É claro, gente, que algumas casas, o Tereza mesmo é uma casa pequena. Então, o ambiente acaba sendo multifunção. Mas o ideal é que a gente tenha a sala separada e a sala que é usada para a mediunidade, no máximo, para estudos, né, evangelização, tudo isso. E aí ele coloca, um órgão colocado no centro do edifício espalharia, em todas as suas partes, nas horas das sessões, vibrações poderosas, a fim de estabelecer nos fluidos em ação e no pensamento do assistente, a utilidade e a harmonia tão necessárias. E aí ele fala da música, né, hoje em dia ele não tem órgão, tem pianinho, ou mesmo as nossas podcasts, né, as nossas musiquinhas que são colocadas ali como fundo musical, né, e a casa até que tem coral, que é uma delícia para embalar, harmonizar o ambiente. A música com efeito exerce uma influência soberana sobre as manifestações, que ela facilita e torna mais intensas, como reconhecer em números, em números, numerosos experimentadores. A música, né, a vibração, as notas musicais, a gente vê que reunião de materialização tem a música, por quê? Música, som, é matéria, e ectoplasma é matéria também. Então, vai servindo de suporte, não dependência, gente, é uma outra incompreensão. Ah, isso é amuleta, causa dependência, não, mas é uma forma de auxiliar a esse trabalho. E aí ele acaba esse parágrafo dizendo, só podemos aprovar essas visões e desejar-lhes a realização em todo o país, pois ela seria de natureza a dar um impulso vigoroso aos estudos psíquicos e a facilitar numa larga medida essa comunhão dos vivos e dos mortos, pela qual se afirmam tantas verdades de um valor inestimável, capazes, difundindo-se através do mundo, de renovar a ciência e a fé. Então, é, Deni, aqui nos ajudando a pensar na casa espírita, a valorizar na casa espírita, a respeitarmos o ambiente em que as sessões mediúnicas são realizadas e não levarmos para esse ambiente quaisquer ideias que tenham a ver com a materialidade, que não tenham interesse específico com aquela reunião, com aquele conteúdo, respeitarmos mesmo e observarmos que se esse ambiente existe, ele é fruto de muito trabalho, de muito esforço, de muita renúncia, de muito estudo, de muita pesquisa para que se fizesse um local especializado, adequado, para que o médium possa exercer a sua mediunidade, possa realizar o seu trabalho com um conforto moral, com menos mal-estar, com menos com menos perturbação, com menos irreverência, de uma forma bem coerente, de uma forma bem pacificada, harmonizada, de acordo com os propósitos do bem, com os propósitos superiores que vigem em todas as instituições sérias. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.